É, bem isso. Agora, olha só que história mais absurda. Parece que a gente tá retrocedendo, não parece? Parece, Kátia. A gente vai mostrar uma história. Você que é doméstica, que trabalha, muitas faxineiras assistem a gente, diaristas, um beijo pra todas. A gente vai mostrar, Kátia, o que a Maria Ana Lúcia, que é faxineira há muito tempo, em Lauro de Freitas, na Bahia, passou. Ela foi trancada, Kátia, enquanto ela trabalhava. E ela fez um vídeo denunciando o que tava acontecendo com ela. Pessoal, eu terminei a faxina. A porta fechada. Vou tentar outra porta pra ver, né? Aperta. Fechada também, ó. Como é que eu vou sair? Gente, olha. Vou sentar aqui e esperar. Esperar o quê? Esperar ele... Ah, o padrão da casa chegar. Já tá indo. Tá ótimo. Tô indo embora, o senhor me trancou pra quê? Não, porque eu fui ali na rua. Eu fui ali na rua. E o senhor me tranca? Não, porque eu percebi que a minha tava terminando aí. Mas não pode pegar e me trancar dentro de casa, não. Olha, agora a chuva tá caindo aí. E eu tô indo. Mas mesmo assim, eu tô indo. O andar da chuva tá ali. Não faça isso mais, não. Porque isso aqui, ó... Isso é caça em privado. Tô bem triste. Porque o senhor não poderia me trancar dentro de casa, não. O senhor tá desconfiado de mim, é? Não, não, não. Afinal, eu não li com isso, né? Mas não é direito do senhor, não. Eu cheguei aqui na porta. E essa bolsa aí, a sua mesmo? O senhor não lembra se vai chegar, né? É, minha bolsa. Ela chegou assim pesada? É, minha bolsa. Ah, mas chegou pesada assim... Como assim, como assim pesada? Não, não, não li com isso. Só permite eu dar uma olhada na cabeça do outro? Pode olhar. Ele pesa, né? A gente, a primeira vez, um amigo, muito bom, cara cristão, né? Sim. Eu sou. Desculpa. Mas isso aí, porque a gente tem que confiar, né? A pessoa que... Tá certo. Que é o sujeitório? Tchau. Não espere pra uma próxima vez, não. Porque eu não tô acostumada a trabalhar na casa de pessoas que não confiam em mim. Entendeu? As pessoas, elas dêem essa chave na minha mão. Eu tenho várias chaves das pessoas. Então, ela... Eu não tô acostumada a esse tipo de coisa. Aí o senhor, primeiro, o senhor me trancou dele de casa. Segundo, depois do senhor, olha a minha bolsa pra ver se eu tô roubando alguma coisa. É uma coisa a gente conhecer, né? As pessoas. Eu tô com a primeira vez. Você não acha que eu tenho razão? Não, o senhor não tem razão. É uma primeira vez que a senhora vem trabalhar aqui. Porque eu tenho que dar total confiança. Porque o senhor precisa entender que nem todo mundo tem o seu caráter. O senhor rouba na empresa que o senhor trabalha? Seu o quê? O senhor rouba? Não. Então, por que eu vou roubar? Só porque eu sou pobre? Não, não se trata de ninguém. Não, o senhor trabalha na sua empresa, o senhor fica sozinho na sua empresa. Não tem. Eu tenho quantos anos lá? Já tenho um bonzinho pra fazer. E o primeiro dia botaram assim, escota pro senhor? Tá piora. Então, é a última vez. O senhor paga minha faxina e arruma outra pessoa. Não venho aqui mais nunca. Não sou obrigada. E o senhor, dê graças a Deus pra me dar uma queixa do senhor. Porque eu poderia chamar a polícia por cárcere de privado, por invasão. Olha a humilhação que o senhor não tá me fazendo passar, abrir minha bolsa, olhar. O senhor não pode fazer isso. Eu tenho o direito. Eu tô aprendendo. Ah, tenho o direito? Mas o senhor viu, o senhor viu e eu tô gravando, tá? O senhor viu que aqui dentro só tem minha bíblia, o senhor, eu estou nos meus dias especiais, o senhor tá me expondo, e aí tem mais, nem a passagem aqui eu tenho de dinheiro, nem dinheiro pra passagem eu tenho. Certo? Tchau, seu Getúlio. Arruma outra faxineira, deposita o meu dinheiro. Gente, mas que tristeza, que humilhação. E posso te falar, ela foi super, a Maria Ana, a Lúcia, ela foi super... Centrada, calma. Não, e digna. Digna, eu tinha a palavra. Porque se fosse outra pessoa, tinha esculachado tanto esse cara, mas tinha acabado com a raça dele, e ela não foi. Ela manteve a compostura, o profissionalismo dela, a dignidade dessa mulher, porque é o que ela mostrou que ela tem e muita. Inteligência. Inteligência. Emocional, inclusive. E mesmo sendo humilhada desse jeito. do cárcio, do cárcio, do cárcio, Tantas formas de violência aí, o cárcio privado está claro. É o claro. E as outras coisas, os riscos que ela podia estar correndo, o vazamento de gás, um concurso do circuito, uma chuva que começa a cair e alaga, que realmente é uma história absurda. E é um trabalho de confiança. A gente poder escolher alguém com quem a gente vai trabalhar, que vai nos atender, prestar um serviço, é uma relação de confiança. Ou você confia, ou você não confia. Agora, a Maria Ana Lúcia gravou um vídeo pra gente, né, Alex? A gente falou com ela, ela fez um vídeo, ela vai relatar essa experiência como foi. Ah, vamos ver. Boa tarde, Kátia Fonseca. Tudo bem? Boa tarde. Me chamo Ana, moro na Bahia, há mais de 20 anos, que trabalho no ramo da limpeza, onde recruto e dou dica de limpeza, tenho uma equipe de limpeza ajudando muitas mulheres por aqui. Olha, legal. Lutando sempre pelas meninas. E tem me ocorrido muito essa cena que vocês estão vendo aí nesse vídeo que está repercutindo no Brasil inteiro. A faxineira, ela entra o horário que ela combinou e sai quando ela terminar. A faxineira, ela não pode ficar presa esperando a dona da casa voltar. Mas isso me aconteceu e mesmo experiente devido a tantas humilhações que eu já passei, me surpreendeu. No vídeo não aparece metade das humilhações que eu passei nessa casa. Nossa. Eu agradeço pela oportunidade que você está dando para esse esclarecimento, pois poucas pessoas nos olham como gente. Teve uma situação, Kátia, que me aconteceu que eu estava com muita fome e eu levei uma maçã na minha bolsa e eu precisei comer no banheiro porque o dono da casa tirava foto da geladeira e eu com medo que ele visse eu comendo aquela maçã e pensasse que era dele. Já passei por muita situação, mas de cabeça erguida eu vou seguir em frente. Não registrei queixa contra essa pessoa. Essa pessoa ficou com muito medo, mas eu não vou registrar. Eu espero que ela veja esse vídeo e nunca mais ela faça isso com ninguém. Que Deus o abençoe. Muito obrigada. Olha, Mariana, eu queria te conhecer, viu? Porque Mariana Lúcia, você é exceção. Exceção que eu digo da forma gentil, correta, educada, mas...